Olha, gente, e os ciúmes da Thaís com a Juliette não foi só em relação ao Fiuk, não. Teve treta também por causa da Viih Tube. E aqui, quando o lance é polêmico, a gente chama o Vá! E vamos rever tudo. Roda aí. Você imagina, sabia? Não, eu sei que eu sou forte. Não, mais do que você imagina. Eu admiro isso, sabe? Que, tipo, você levantou a cabeça, ficou com a cabeça levantada. E eu vou levantar quantas vezes for preciso. E, por favor, levante. Quem vai dormir no líder? Não, tu faz. É isso que sabe. Então, dorme a Thaís e a Ju lá. Por que vai dormir nas três na cama? Tu vai ter cama aqui. Porque a cama lá é enorme, dá as três. Eu ainda quero comer chocolate. Pra que vai dormir nas três na porta não? A gente, não tem que decidir. Vai, Juliette, vai. Oh, meu Deus do céu. Preguiça. Não é pra decidir? Pra decidir. Tem hora que eu sinto que a Ju vai nos pontos que atinge a Thaís, velho. E aí, olha isso. Caio, faz muito. Eu não sei se é de propósito pra atingir ela. Ou se é destino. Ou se é uma porra. Mas, porra, o destino, então, tá trabalhando bem, hein? Já parou pra eu reparar uma coisa que o Caio me falou? Tudo o que te atinge, ela acaba indo. Parece que ela fica competindo, sabe? Toda hora. É chato. Tá todo mundo percebendo. Casa tudo. Ela tá conseguindo tudo em que ela quer, que é o afastado da vitória. Olha só. Você e a Juliette, nessas últimas semanas, estavam super se estranhando, né, Thaís? Qualquer coisinha incomodava. Você falava, tá bom, tá, tchau. Não queria mais nem ouvir ela falando. A gente viu que você e a Vi tinham aquela coisa de querer ficarem juntas. Aí tinha a Juliette ali no meio. Além desse ciúme, tinha alguma coisa a mais? Algum ranço que já tava se instalando? Alguma falta de paciência? A gente quer entender o que que aconteceu ali. Não, era só... Era só esses ciúminhos mesmo, besta, tipo, de verdade. E, assim, não tira o fato de eu estar cansada de verdade. Isso eu friso porque era o que tava nítido, assim. Quem me conhece viu, falou assim, tá, estava muito cansada, né? Tipo, quando eu estive chorando, eu estranhei naquele dia lá que eu saio correndo pra chorar. E, assim, por exemplo, eu tava tão meio que esgotada que nem conversar com o Caio eu fui. Sabe? Eu tava meio querendo ficar na minha. Eu tava meio, ai, tá bom, o quê? Não era o problema com a Juliette, era com todo mundo. Você tava de saco cheio. É, não, não é que saco cheio, sabe? Eu tava evitando as coisas, tipo, tentando evitar as coisas. Tipo, ai, tá, beleza, vai, é isso mesmo. Ah, tá, beleza, é isso mesmo, entendeu? Você até deixou a pulseirinha, né? Pra Juliette, deixou ali uma herança. É, eu deixei minhas heranças, sabe, gente? Foi ali, sei lá, do jogo mesmo. Do meu momento. Tem estresse de final de temporada. E aí, aconteceu. É bom a história ser isso, porque aqui fora a gente fica na dúvida, será que era herança? Será que não era mais? Então, pelo visto, assim, é igual eu falei, eu tava cansada, nem quis ir conversar com o Caio, posso ter falhado nisso, que é outra questão? Posso ter falhado nisso. Mas eu tava muito, ai, Tati, boa, beleza, vai, é isso, é isso, é isso. E aí coincidiu de agora, nas últimas semanas, a Vi ter ganhado o líder, e aí ter rolado essa questão do quarto, e aí foi tipo, ai, esse atritinho, mas tipo assim, amiga, ai, vou chamar minha amiga pra ir pra festa, aí esqueceu de chamar a outra. Tem coisa de colégio. Eu via isso lá como, como isso, de verdade, é. Boa. Eu via como isso. Não, tá explicado, a gente tem um outro lance agora pra te mostrar, viu, porque quando a prova do líder é de resistência, a regra é clara, não pode fazer xixi. Será que a Thaís fez ou não fez? Chama o VAR. Gente, eu não fiz xixi, eu só falei, sério, mas... Ai, eu tenho que cair. Não, o que eu já me entreguei faz muito tempo, gente. Posso ir ao banheiro? Pode, larga a alavanca e vai. Mas fazer xixi no chão não dá, nem no assento. Teve gente que fez xixi no assento e não falou nada. Alguém fez xixi no assento? Não, eu não. Tem certeza absoluta? Eu tava, eu tava, eu tava com vontade de fazer xixi, só que eu não fiz, isso é verdade. Não tava, cara, não tava. Tem mal de te falar, eu tenho mania de te falar, tô me deixando nas calças quando tô com vontade de fazer xixi. De verdade, olha, pode cheirar, sério mesmo, ó. Olha aqui, não tá cheirando xixi. Fala pro Brasil que não tá cheirando. Não está. A outra cheirou assim, sem o menor problema. Claro, é pra cheirar. Gente, eu amo a boca. Gente, eu amo a boca. Não, assim, eu tenho mania de falar, eu sou muito, eu tenho essas manias de falar, eu falo assim, tô me deixando, tô morrendo, tô cagando. Entendi, como se tivesse acontecendo, na verdade, mas é modo de falar. Tipo assim, ai, tô morrendo de fome. Você não tá morrendo, É a mesma coisa, não tô morrendo, não tô... Mas não saiu nem uma gotinha, uma gotinha. Não, de verdade. Sério. Vamos pro próximo, Vá. Elas cheiraram, não tinha, não tinha cheiro de fichir. Não, eu só acredito por causa da boca, eu só acredito por causa da boca. Não, um monte de gente cheirou. Meu Deus, eu fiquei muito nóia, sério, eu fiquei muito nóia. Vai, no recado do anjo, ficou uma dúvida. Teve beijo do Luca ou Lucas? Olho no VAR. Presente do anjo. Estamos muito felizes por você, muito orgulhosos. A Eva tá cada dia maior e te esperando só em maio, viu? Beijo nosso e do Luca. Fica com Deus. Eu tenho que continuar firme, isso não é o meu ex. E ela falou beijo meu e do Luca. Luca ou Lucas? É porque meu afiliado chama Lucas, tipo, é minha vida, entendeu? Oi, Bruno. Oi, Vivian. Oi, irmã. Estamos morrendo de saudade de você. E hoje eu vim aqui pra desvendar um mistério. Foi quando eu falei Luca. Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi por causa da gravidez, eu me confundi inteira. O beijo era do Lucas, do seu afilhado, que tá aqui, morrendo de saudade de você. Agora ele vai te mandar esse beijo. Um beijo, que endiantou. Tô com muita saudade. Tô te esperando. Que burro. Tô apaixonada. Mas tá grossa, a voz dele. É, de repente dá onda. E o aí, Thaís? Tudo esclarecido, então tá mais calmo agora. Ela aqui, foi culpa da Isabela. Foi culpa da Isabela. Não, mas na hora, era a Luca mesmo, mas ela já falou que é Luca. Sim, é porque a gente tá em êxito, naquele momento, é o momento. A família é a coisa mais incrível que você pode ganhar ali dentro. E aí, e a imunidade. Em questão de jogo, a imunidade. Ainda manda uma dessa, né, te confunde desse jeito. E aí, ali naquela loucura de sentimentos, aí me mandam uma dessa no final. O que você quer de mim? É o Luca ou o Luca? super compreensível. Super compreensível. Você quer bugar mais ainda? A gente cria milhares de teorias da conspiração ali, gente. Aí vem um... A família toda se buga entre si, percebe isso. Parte. Agora, gente, um momento fofo, tá? Nossa última cena. Eu tô triste de ter... Não, agora você vai ficar feliz. Olha aí, vai. Ai, me deixa feliz, por favor. Vai mudar. Pessoas especiais pra Thaís aqui, que ela deixou algo muito, muito especial pra você e eu preciso te entregar, que eu tenho uma missão. O que? Eu ia esperar. Ai, eu tô séria que faltou, que eu mais gosto. Aí ela pediu pra te entregar, e aí eu te entrego. Ai, gente, eu sei por que ela entregou essa. Tem vários motivos, mas um dos motivos é porque era a favorita dela, e tipo, era muito especial pra ela e era o único que ela não deixava eu roubar. Ai, gente! Eu vou dar as nossas mãos e se tornamos poderosas. Porque juntas, somos invencíveis! Momento fofura! Saudade das Wings. Tá vendo? Nem só de jogo vive essa casa, Thaís. Você fica feliz que conseguiu construir relações verdadeiras em meio a um jogo tão louco como o Big Brother? Nossa, demais. Sério. É muito louco. E que falta que tá fazendo, meu Deus! Aí já tá aqui toda emocionada, que fofa! Maneiro, mas isso foi bonito. A sua atitude de deixar as pulseiras também foi muito legal. Eu falei, João, vou deixar minhas heranças. Aí eu ia falar de cada um, só que eu falei assim, ai, não vou conseguir não, João, você sabe o que eu não consigo falar. Aí eu falei assim, não, mas aí pro João ia falar, tipo, ai, fala tal pessoa, só que eu falei assim, cara, não vai dar. que eu, sei lá. Depois você vai ver com calma, o João entregou direitinho, pulseira por pulseira, viu? Inclusive ele tava ali emocionado, parecia que era você entregando. Então, deu certo, viu? Se cumpriu da missão. cumpriu a missão. E foi engraçado que a Camila falou assim, nossa, você não deixou nada pra mim? Aí eu, pois é, né? Viva e verá. Aí o João olhou pra mim, tipo, não, mas foi fofo mesmo. Inclusive ontem, quando você saiu, conversou com o Tiago ali, né? Ele falou uma coisa que a gente também percebeu, de como você sacava direitinho o jogo. Verdade. Então assim, a gente reuniu alguns momentos da Thaís esperta. Olha só. Ai meu Deus, teve esse momento. Bratinho, foquem nesse momento agora. Na barriga, achando que eles eram favoritos, eles voltaram de dois paredões, só que, talvez, tinha gente pra sair antes deles. E eu, que votei em Arthur, ele tem um voto duplo. Eu acho que ele vai votar, ó. Thaís Brás. Vou utilizar meu voto peso 2 hoje, eu vou na Thaís. Se eu fosse ele, imune, eu deixaria pra usar os dois votos peso 2, quando eu tivesse no paredão. Eu vou na Thaís. Eu não tenho nem dúvida. Pra me poder tentar livrar o meu. O Dulce, o Caio, Arthur com 2 votos, e o projeto 2 votar, eu vou ter 5 votos. Aí eu vou. Thaís, 5 votos. Eu não podia indicar você e o anjo só. Então será que é autoimune ou anjo? E a minha imunizada hoje é a Thaís. Ah, que bom. Mas não vai dar. Eu só queria saber por curiosidade mesmo. O anjo é autoimune. Obrigado, Thaís. Pode devolver o colarzinho. Eu penso, né? Vocês acham que eu não penso? Mas eu penso. Vocês acham que eu escapei de seis paredão como? Pensando. Ela pensa assim, você adivinhou que o anjo do Caio era autoimune, você adivinhou, você percebeu ali que o Arthur usou errado o poder dele ali de voto duplo. Eu acho que na verdade você só disfarçava de planta que tu não era uma planta não. Tu era bem espertinha. Eu era a planta. A planta. Maravilhosa. Mas o que faltou então, Thaís? Será que faltou confiar mais em você? Confiar na sua intuição? Porque você acertava, né? Até a quantidade de votos você falou que ia receber cinco e recebeu exatamente cinco votos. Sim, acho que faltou. Quer dizer, acho não. Tenho certeza que faltou confiança. Desde o começo do jogo, desde a primeira questãozinha lá do jogo, que tinha alguma coisa em mim, falando uma coisa e eu tipo... Mas Big Brother é isso, viu, mana? É a gente aprender com os nossos erros. Agora já sabe, confia nessa intuição porque você tem aí um poder dentro de você. Agora vamos até agora, né? Porque... Vai botar em prática sim. E olha, no próximo bloco, a Thaís...